Jornal da Manhã Muito bom dia pra você, seja bem-vindo, estamos no ar com o Jornal da Manhã. Aqui conosco também o professor Marco Antônio Vila. Bom dia, bom dia a todos. Eu gostaria muito de abordar um tema aqui, que a internet está totalmente efusiva, né? Falando todo mundo, todas as redes sociais estão falando pujantemente do novo Big Brother, né? O Big Brother 20, né? Eles dividiram entre anônimos e subcelebridades, ou celebridades, né? Como você quiser reagir, claro, né? Tem até ex-poniquete, né? Mas ex-poniquete é fazenda, né? Igual o Paulo Guedes, né? Que ele fala que é o super-ministro da economia, mas quando na verdade sabemos que é um ministro da fazenda, tal. Bom, Vila, você já está atacando a equipe do ministro Paulo Guedes, que está fazendo um trabalho muito louvável diante da pasta da fazenda. Você vê a taxa Selic atingindo índices históricos diante de baixas recentes, você vê a retomada do crescimento. São números incontestáveis, Vila. Aí pôs a bola no chão, aí virou o samba do crioulo doido, hein? Estamos dando início, finalmente, ao processo de desinchaço da economia paquidérmica do Estado brasileiro, tão obeso, letárgico, que vem atrasando tanto esse país e fazendo o brasileiro de otário por muito tempo. Especialmente comentários vindo de você, Vila. É, tanto você quanto o Morgado fizeram a redução de estômago porque eram gigantescos, né? E só pensam em cortar gorduras, né? Eu não, sempre fui fino e elegante aqui, ó. Nunca precisei de nenhuma intromissão de cirurgião aqui. E também nem na cabeça, porque só alguém com um problema na cabeça acha que o Bolsonaro, o Trump, são grandes estadistas e tal. Só vocês pensam assim. O Stuart Mill, se chegasse aqui no Brasil, ele tá... Bom, Vila, enquanto você insiste em levar pro chiqueiro, eu vou falar umas verdades. Que você é uma contradição ambulante. Você mesmo se refuta diuturnamente dizendo que a Revolução Militar simplesmente foi um período que constituiu uma revolução e não uma ditadura. Nunca disse isso. Passa algum tempo e você começa a bradar, vociferar que nós tivemos um Estado de exceção e uma ditadura sanguinolenta no Brasil. Nunca disse isso. Você se contradiz diuturnamente no topo da sua torre de marfim, na USP e em outras faculdades de esquerda, outros campos completamente contaminados por essa ideologia nefasta. Isso é um absurdo. Você seria reprovado no ginásio se fosse o meu aluno. Em números, enquanto você tenta monopolizar as boas virtudes. Monopolizar as boas virtudes. Inclusive, o senhor é de uma insanidade e de uma instabilidade profissional que nenhuma rádio consegue permanecer com o senhor por mais de dois meses. Você mesmo estava falando de reality shows? Você, Vila, é o Theo Becker da rádio, Vila. Peraí que agora eu vou dar uma lição nesse reacionário. Mas que história... Ah, que isso? Cuidado com o óculos. Filho da... Filho da...